Como fazer o acompanhamento do meu processo depois que eu faço a protocolação? Meu nome é André Silva e pessoal seja muito bem-vindo ao canal. Esta é uma dúvida muito comum aqui nos comentários e hoje eu trouxe ela aqui para poder explicar um pouquinho melhor porque muitas pessoas estão tendo dúvidas nessa etapa e ela é bem simples, só que a gente precisa ter alguns cuidados, ok? Então vamos para a tela do computador para eu te mostrar passo a passo. Então aqui no site do INPE você vai rolar aqui para baixo, aqui tem o acesso rápido e você vem bem aqui, ó, revista de propriedade intelectual. Então pessoal, aqui a página da revista de propriedade intelectual, a revista, a última que saiu é a 2507 e ela é composta por várias sessões. Então aqui você tem várias sessões e você pode ir diretamente naquela sessão que você deseja. Então no nosso caso, que é marcas, a gente vai lá na sessão 5. E aí você clica aqui, ó, em PDF e aí você vai baixar. Então pessoal, depois de baixar, aqui ó, marcas 2507, a gente vai abrir e aqui a gente tem toda a revista, ó. Revista de propriedade intelectual, 4 de agosto de 2020, a 2507. Se você ver, olha aqui na página aqui, ó, aqui em cima, ó, olha quantas páginas que tem isso aqui. Então como que você vai fazer para encontrar a sua marca num arquivo tão grande como esse? Você vai apertar CTRL F e vai aparecer aqui, localizar. E aí você pode colocar aqui o seu nome. Vou colocar, por exemplo, o André. E ele vai procurar. E aí você vai vindo aqui, ó, André. Vamos lá, ele está marcando aqui embaixo, ó. André. Aí, poxa, essa não é a minha marca. Aí vou passando. Alexandre. Aqui tem, né, eu tenho um radical. E você vai procurando a sua marca. Então você pode fazer aqui, nesse momento, a procura pelo nome da sua marca, pelo seu nome, pelo número do processo, pelo que você quiser. O importante é, você aperta CTRL F e vai abrir esse localizar aqui, à sua direita. E você começa a pesquisar por aqui, ok? Vamos supor que, que nem aqui, por exemplo, eu estou procurando a minha marca. Ela não está aqui. Né, eu já tinha feito a pesquisa, mas deixa eu colocar aqui, ó, texto. Vamos colocar, correspondência. Ele está procurando em tudo, aqui embaixo, ó, se você ver, ele está pesquisando. Ele pesquisou em tudo. E aí apareceu aqui, ó, texto marca. Texto marca, não é o meu. E eu vou procurando mais. Então, como já é um nome de marca, como não é um nome comum, ele demora um pouco mais para procurar, para ele encontrar, do que quando é um nome mais comum, ok? Então, e o arquivo também, esse arquivo saiu muito grande, ele saiu bastante extenso, e aí, por isso que demora um pouquinho mais. Mas a ideia é justamente essa. Você vai colocar o nome da sua marca, o seu nome, o número do processo. E o ideal é que, caso você não encontre aqui, né, por exemplo, nesse daqui, eu não encontrei o meu, na outra terça-feira você olha novamente. Na outra terça-feira você olha novamente, até o seu nome aparecer, até o seu nome sair. Vamos supor aqui, ó, que nem esse que está aqui, ó, enquanto ele continua pesquisando aí. Por exemplo, se fosse o meu, fosse esse daqui. Então, eu já ia olhar aqui e ia ver qual que foi o andamento que ele deu, ok? Que nem aqui, ó, ele colocou que este, essa marca aqui, a publicação que teve foi, que foi registrado para oposição. O exame formal foi concluído. Então, finalizou a primeira etapa e agora ele vai para a parte de oposição, para ter, para colocar disponibilidade no sistema lá, para o pessoal ir no sistema de busca, encontrar essa marca e poder ter algum tipo de oposição, ok? Apresentar algum tipo de oposição. Então, nesse arquivo aqui tem uma infinidade de espaços. E dependendo do que tiver escrito aqui, você vai ter que fazer um tipo de coisa diferente. Por exemplo, no nosso caso aqui, nesse exemplo, dessa marca aqui que eu peguei como exemplo, ele colocou aqui, publicação de pedido de registro para oposição. Então, agora, a partir desse momento, ele vai aparecer no sistema de busca, para que outras empresas possam apresentar oposição, ok? E fala que o exame formal foi concluído. E aqui não tem nenhuma exigência. Então, não tem nenhuma exigência, ele já vai para a próxima etapa. O que que acontece agora? Agora, fica tranquilo, segue para a próxima etapa e continua fazendo o acompanhamento. Só que agora você pode fazer pelo sistema de busca, não somente pelo sistema que aqui a gente, que eu estou mostrando para vocês, que é o, pela revista de propriedade intelectual. Você pode fazer pelos dois locais, tanto aqui quanto lá. Então, agora, finalizou aqui, como você pode ver, não foi encontrado nenhum nome referente a essa marca que eu registrei, que eu pedi o registro, na verdade. Então, no próximo, na próxima semana eu vou ter que olhar novamente. Na próxima semana eu vou ter que olhar novamente e assim sucessivamente, até ela aparecer, até ter algum tipo de resultado aqui, ok? Esta é a maneira inicial de se fazer o acompanhamento. Então, você protocolou o INPE, vai fazer análise de mérito e durante esse período o seu processo não aparece no sistema de busca e ele só vai aparecer aqui, na revista de propriedade intelectual. Então, toda semana você vai ter que olhar para ver se o seu processo já foi analisado. Então, se eu protocolei hoje, na próxima semana você já vai lá e olha para ver se já teve análise do seu processo. Não tendo análise, você já vai olhar na próxima semana. Então, você vai ficar olhando de sete em sete dias. Toda terça-feira sai o resultado das análises da semana, da semana anterior e as que não saíram, né, na última revista. Então, você faz esse acompanhamento. E o porquê que é necessário fazer com essa frequência? Porque se for necessário alguma exigência, você tem um prazo de cinco dias para atender as exigências que ele solicita aqui. Vamos pegar um exemplo? Vamos aqui na página 1. Ok? A gente tem aqui a parte de pedidos de registro em andamento. E aqui, ó, exigência formal. Ok? Então, aqui vai sair os registros que estão solicitados a exigência. Aqui, ó. Nesse ponto é legal. Olha só o que a revista te traz de informação. Ok? Então, nessa etapa, ele informa o que que é e ele fala, ó, para cumprir essa exigência, acesse o INPE, emita a guia e preencha e envia o formulário eletrônico. Então, ele já te dá o passo a passo do que você precisa fazer. Então, não se preocupe. Se o INPE te solicitar alguma coisa, aqui na revista, ele te dá o passo a passo de como você resolver aquela coisa. Ok? Como que você vai fazer para emitir, como você vai fazer para apresentar um recurso e tudo mais. Ok? Nesse caso aqui de uma exigência formal, que é o que pode ocorrer nessa primeira etapa. Olha aqui, a gente tem alguns processos já aqui, ó, que foram exigidos alguma coisa. Então, aqui, ó, vamos pegar aqui um. Então, aqui a gente tem alguns pedidos. Olha só esse daqui, ó. Reenvia imagem sem duplicações ou variações em seu conjunto, utilizando uma única imagem referente ao sinal solicitado, observando as especificações constantes no manual do usuário. Destaca-se que o elemento figurativo requerido no ato do depósito não poderá sofrer alterações. Então, aqui, o que que pode ter acontecido? Só por essa leitura aqui, o que que pode ter acontecido, que foi o que aconteceu já com alguns colegas aqui do canal. Você envia para o INPE aquela imagem que, geralmente, o design faz para você do seu PIB, né, da sua identidade visual, do seu projeto de identidade visual, aonde você tem a sua logo, né, o seu sinal gráfico, composto ali pela logo, pelo nome e tal. Você pega aquilo e manda para o INPE nas diversas variações. Ele é colorido, ele é monocromático, ele é aplicado na horizontal, ele é aplicado na vertical. Só que não, você não precisa mandar isso. Você tem que mandar apenas um. Um desses, dessas apresentações. E eu recomendo que você apresente aquela que você vai utilizar com maior frequência. Lógico que a gente vai, dependendo do suporte, dependendo de onde a gente vai aplicar, a gente vai ter algumas variações. E não tem problema. A questão é, você tem que ter uma que vai ser aquele seu padrão e você trabalhar ela. Saindo um pouco do INPE, por que é interessante você ter uma padrão e trabalhar muito ela? Porque você está no momento de fazer a fixação na mente do consumidor. Então, se você fica fazendo muitas variações, mudando muito a cor, você pode atrapalhar e fazer com que esse processo seja mais longo para que você impacte a mente do consumidor, para que ele olhe para a sua marca e crie uma identificação mais rápida e mais forte. Então, tenha esse cuidado no início. Faça poucas variações no início para que você consiga ter a máxima identificação num curto período de tempo. Isso leva um tempo? Leva. Mas é assim que você se constrói em marca. É assim que você cria impacto nas pessoas. Com consistência e batendo na mesma tecla. Ok? Naquilo que você acredita, naquilo... Por isso que você não pode ficar mudando. Jóia? Então, aqui você tem diversas exigências. Né? Reenvia a imagem sem duplicações. De novo. Reenvia a imagem sem duplicações. Ok? A imagem da marca não está nítida. Então, você tem que ter um cuidado com a qualidade da imagem. Ela tem que estar em alta resolução. Então, fique atento a isso. Ela tem que ter 300 dpi. Que aí aumenta bastante a resolução dela. E no mínimo, cara, faz ela quadradinha de mil pixels por mil pixels. Ok? Faz ela quadrada de mil pixels por mil pixels. Mesmo que ela seja retangular. Você faz uma imagem quadrada. Pede para o seu design. Ou você mesmo faz lá no Illustrator, no Corel, no Photoshop. Faz uma imagem quadrada. Com essa especificação. Mil pixels por mil pixels. Trezentos dpi. E aí você coloca a sua imagem. Se ela for retangular, você coloca de uma maneira que fique fácil de visualizar. Que ela fique legível. A apresentação dela fique bacana. E você salva em JPE. E envia para o INPE. Então, pessoal. Esse foi o bate-papo de hoje. Essa é a maneira que você vai fazer o acompanhamento. Nesse primeiro momento. E se tiver alguma exigência. Vai aparecer aqui na parte de exigências. Na hora que você colocar a sua marca. Ela vai aparecer. E vai ter o despacho ali embaixo. Se tiver alguma alteração. Se ele solicitar alguma coisa. E você vai seguir o que ele solicitar aqui. Se falar que o exame de mérito foi concluído. Cara, parabéns. E tome cuidado com a próxima etapa. Que é onde as pessoas olham aqui. Vê as marcas que tiveram o exame de mérito concluído. E começam a mandar e-mails. Ok? Então, se você ainda não viu esse vídeo. Olha aqui no card. Que você vai ver o que pode vir a acontecer. Se você receber um e-mail. E você não faz esse pagamento. Ok? O INPE não vai te mandar nenhum boleto. Não vai te mandar nada. O que vai acontecer aqui agora. É que você só vai para uma próxima etapa. Ok? Qualquer tipo de pagamento. Você viu aqui. É feito pelo INPE. Aqui mesmo na exigência formal. Se você. Quando eles solicitam. Eles falam. Você vai ter que emitir uma GRU. Você vai preencher o formulário. Então, tem tudo isso. Ok? E você tem que estar atento. Porque o prazo para responder essa exigência. É de cinco dias. Então, por isso que. Nesse primeiro momento. Você tem que olhar de sete em sete dias. Porque saiu na terça-feira. Se você demorar a olhar. Você perde esse prazo de cinco dias. Então, fique atento a isso. Toda terça-feira. Coloque um recadinho aí no seu celular. Para que você veja. Tenho que olhar meu processo no INPE. E você vai ter um andamento tranquilo no seu processo. Ok? Você vai verificar tudinho. E não vai perder prazo. Então, pessoal. Eu espero que você tenha gostado. E se você tiver alguma dúvida. Você já sabe. Desce aqui embaixo. Comenta. E te vejo no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.